Agora é hora do MGR na política. Todas as quintas, você já sabe, se acompanha os bastidores e as notícias mais importantes da política mineira. São assuntos que interferem diretamente na sua vida. Nosso assunto de hoje é energia solar. Gente, o avanço tecnológico e recentes mudanças na legislação tributária permitiram a entrada de pequenos consumidores neste mercado. E isso, claro, impulsionou de tal forma o setor em Minas que o Estado hoje está no topo do ranking nacional em número de consumidores individuais. O chamado modelo de geração distribuída e compartilhada dispensa a instalação de painéis solares no telhado de cada imóvel. Com isso, qualquer consumidor passou a poder comprar créditos de energia de uma usina que pode estar a centenas de quilômetros de distância. Não há custo para isso. E o melhor, a fatura fica em média 15% mais barata. Toda a iluminação desta lanchonete em Belo Horizonte vem da energia solar. Vitrines, geladeiras, freezers e fornos, além de todas as luzes do salão, ficam ligados praticamente o dia todo. A loja consome cerca de 10 mil quilowatts de energia por mês. Desde 2020, tudo o que a lanchonete precisa é comprado de uma empresa que vende energia solar. É uma economia muito grande, certo? A gente passou a comprar esses quilowatts sem nenhum investimento a fazer. E temos hoje uma economia de 20% no valor dessa energia. O diretor operacional conta que são 10 lojas da mesma rede. Todas usam energia solar. E a fábrica dos alimentos no interior do estado também. Eles não precisaram investir nenhum real na mudança. Só aqui, nesta unidade, a economia com consumo de energia solar é de cerca de 2 mil reais por mês. Ajuda muito a gente a evitar até de subir os preços para os clientes e com isso a gente consegue faturar mais, vender mais e atender mais pessoas. Minas é hoje líder nacional isolado em geração de energia solar, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Toda a produção é injetada no sistema da CEMIG, distribuidora que hoje cobre quase todo o território mineiro. O Bruno é coordenador da associação que reúne todas as empresas do setor de energia solar do país. Ele conta que Minas tem capacidade para gerar sozinha mais energia do que todo o Brasil produz hoje. O nosso país entrou no top 10 mundial no final de 2022 com 24 gigas operacionais. Somos hoje o oitavo país do mundo em energia solar fotovoltaica. O norte do estado se tornou a região com a maior produção. São verdadeiras fazendas de energia. Um grande estímulo para o crescimento da produção de energia solar foi o chamado modelo de geração distribuída e compartilhada, autorizado pela ANEEL em 2015. Esse modelo dispensou a instalação de painéis solares no telhado de cada imóvel. Com isso, qualquer consumidor passou a poder comprar créditos de energia de uma planta solar, que pode estar a centenas de quilômetros de distância. Não há custo para isso. E a fatura da conta fica em média 15% mais barata. Viabilizou o negócio porque outros estados, por exemplo, que tentaram adorar esse modelo, dava um desconto de 5%, 6%. Não podia chegar a 15%, 20%, como é o caso de Minas Gerais. Houve uma atuação conjunta do Legislativo Executivo, onde passou-se a considerar o ICMS como custo nessa geração e permitiu, então, abater o ICMS nessa conta. O que Minas Gerais foi pioneiro e permitiu esse ganho chegar para a população. O Walter é engenheiro e dono da empresa que atende a maior parte dos consumidores de energia solar do Estado. O negócio foi criado há 20 anos, quando a energia solar nem era tão conhecida e usada. O maior potencial de energia solar instalado no Brasil está em Minas Gerais. E, particularmente, no segmento de geração distribuída, ela possui o maior número de usinas dedicado a esse modelo de negócio, como também o maior número de consumidores. A partir de 2015, a ANEEL regulou a geração distribuída remota, fora do local de consumo e compartilhada. Isso, então, criou um ambiente de negócios, onde surgiram vários investidores, colocando recursos para desenvolver essas plantas e suprir a energia de vários pequenos consumidores residenciais e ou comerciais de baixa tensão, levando um ticket médio de 15% a 16% de economia para essas residências e ou pequenos comércios. Um outro fator foi bastante importante para fazer com que a produção de energia solar aqui em Minas crescesse mais do que em outros estados do país. Uma lei de 2017, apresentada e aprovada aqui na Assembleia Legislativa e depois sancionada pelo governador, foi a primeira do país a isentar de ICMS as usinas com potência de até 5 megawatts. A lei foi um incentivo e tanto para empresários e empreendedores investirem na produção de energia solar. Os outros estados, como não tem essa lei, esse incentivo, ela para o incentivo até apenas 1 mega. Com a geração própria e as grandes usinas, o setor já gerou mais de 114 mil empregos no estado e atraiu quase 51 bilhões de reais em investimentos desde 2019. Agora, investidores já estão em busca de outras regiões do estado, além do norte, para investir. Uma região que tem uma insolação maravilhosa, mas está completamente, é uma palavra um pouco exagerada, mas praticamente ocupado pelos geradores. Para a produção de energia solar crescer ainda mais aqui em Minas, a CEMIG também vai precisar investir na expansão das linhas de distribuição. Com isso, os produtores vão poder injetar mais energia gerada do sol no sistema da companhia. Aí, a economia e o consumo de energia limpa e sustentável também vão crescer. São 8 milhões de consumidores da CEMIG, de baixa tensão. Quem são esses 8 milhões? Minas Gerais inteira. Pequenos consumidores? Pequenos, todos. A dona de casa, o motorista de ônibus? O único segmento que fica fora do nosso negócio é o que tem a tarifa social, porque a tarifa social é um benefício da distribuidora. E se você pega energia para entregar, não pela distribuidora, a nossa energia, ele pede esse benefício. Isso não é sensato. Mesmo com todos os avanços, dá para fazer mais para que a produção de energia solar continue a crescer aqui no Estado. E para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de energia limpa, sustentável e mais barata. É muito importante o poder público incentivar o uso da energia solar em residências, empresas, comércios. Por exemplo, já tem algumas cidades que, com o apoio da Bessolar, desenvolveram políticas públicas incentivando a população a colocar energia solar em suas residências, dando desconto do IPTU, por exemplo. Outras cidades estão incentivando a criação de estacionamentos solares, o Carpote, aproveitando aquele espaço que já existe para a produção de energia solar. A mobilidade elétrica já chegou. É muito comum já ver veículos elétricos circulando pelas cidades e precisa de ter estações de carregamento. Você pode aproveitar esses estacionamentos para oferecer a recarga dos veículos elétricos. Tudo isso produzido através da energia solar. No estúdio, eu converso agora com o deputado estadual Gil Pereira, do PSD. Ele é presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa. Eu agradeço a presença aqui no nosso estúdio. Eu agradeço, deputado. Boa noite, Laís. O que aconteceu? O que Minas passou a ser topo na produção de energia solar? O que levou o nosso Estado a essa liderança? Política pública. Apresentamos, em 2015, na Assembleia Legislativa, uma lei que daria isenção do ICMS. É o primeiro e único Estado que, através da lei, isentou. Foi estacionado em 2017. E isso fez com que Minas saísse praticamente do zero. Hoje é a líder a nível nacional de energia solar fotovoltaica. Essa isenção de 2017, então, foi fundamental. O pulo veio dali, de 2017 pra cá. Pra cá. Saímos do zero, praticamente zero mesmo. Hoje nós temos 2,7 gigas de geração distribuída. Isso que foi explicado aí. Aquela que você põe no telhado da sua casa, que põe no comércio, que põe em pequenas propriedades rurais. E aí vai realmente produzindo energia solar para o consumidor. Quando começou essa ideia, eu vi muita gente comprando e era mais caro, né? 4, 5 anos atrás. É. Era bem mais caro comprar e colocar no teto da sua casa. Hoje você não precisa fazer isso. É. Na verdade, assim, o que aconteceu? Primeiro, a tecnologia era menos avançada. Hoje, cada placa hoje gera o que... 5 anos atrás gera 5 vezes mais do que gerava. Então, era mais caro. E a demanda, porque a demanda aumentou muito, o preço caiu. Tanto caiu pela demanda grande, também pelo preço em dólar. A maioria dessas placas são fabricadas na China. Na China. Né? Então, o preço vem caindo e isso dá condição das pessoas, né? Comprar a placa solar fotovoltaica. Tem uma informação que eu queria que a gente aproveitasse para mostrar agora. Alguns tópicos que evidenciam o tamanho do setor de energia solar em Minas. Isso é um aspecto interessante, é que a soma da energia produzida por pequenos geradores já supera a produção das grandes usinas. Isso aí é impressionante, né? 1,7 gigawatts das usinas e a geração própria dos pequenos, 2,3. É. Esse número, inclusive, já aumentou. Já passou de 5 giga. Ali está 4 giga, mas... Já passou? Já passou de 5 giga. Vamos corrigir isso aí, então. Já está em 5. É ótima notícia. É ótima notícia. Na verdade, é 5,4 giga. 5,4 giga. O idade de hoje, do dia 4, né? Do 5 de 2023. Mas com as usinas, a geração própria, superando as usinas. As usinas. Está mais ou menos pau a pau, né? Desculpa a expressão. Mas é ela mesmo. Está ali em parelho, né? Está em parelho ali, o que é uma boa coisa. Então, como você falou, nós fizemos a lei, a demanda tem aumentado e o preço vem caindo. Isso, se a pessoa não tem o dinheiro para investir, hoje tem várias empresas, né? Aqui no Estado de Minas Gerais, que vendem essa energia e dão desconto de 15%, 16%. É tão importante que a própria CEMIG, em 2019, criou uma empresa que se chama CEMIG SIM. Quer dizer, ela percebeu que era um mercado que interessava a ela mesma. Ela mesmo, isso mesmo. Então, ela tinha que fazer a SP, né? Uma outra empresa privada com a CEMIG. E hoje, só ela compra no mercado essas plantas de energia solar de até 5 mega e ela mesma vende para o consumidor, para as prefeituras, para o SAI. Hoje, já tem a CEMIG SIM, que está fazendo, por exemplo, na cidade de Buritizeiro. Eles foram lá, fizeram um convênio com a prefeitura, dando 15%, 16% de economia para a prefeitura e para os funcionários da prefeitura também. E a prefeitura fez um convênio com o comércio e o comércio está tendo esse desconto também. Então, uma padaria para um açougue que gasta muita energia, né? E cai realmente? Cai em média 15%? 15%. É uma economia e tanto. Se você tiver dinheiro, né? Aí um poder que existe maior, cai até 95% se você instalar a sua própria planta. É melhor ainda você instalar a sua própria... E hoje, né, nós tivemos também um trabalho junto ao governo do estado, ao governador Zema e ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Hoje, o banco já financia, né, para pequenas... Eu já ia perguntar sobre isso. Quem quiser comprar, tem um financiamento? Tem um financiamento. Na região da área mineira da Suzene, a gente fala, que é o Norte de Minas, o Jequichonho, o Mucuri, né, e o Parque do Noroeste, o banco financia uma taxa fixa de 7,5% ao ano. Então, a gente fala payback. O que é payback? É o retorno. Em 3, 4 anos, você paga aquele financiamento e fica com 20, 25 anos, né, usando aquela placa de legislação. Então, você tem que depender da área que você vai comprar. E o BDMG é o estado todo. O estado todo. Uma área, uma padaria. Vamos colocar um exemplo de uma padaria. Mais ou menos ficaria em quanto? Uma média? Varia do tamanho da padaria. Mas vamos supor assim, a padaria investe 50 mil reais. Ela pagava, né, 2, 3 mil reais. Em 4 anos, ela vai pagar. Vai pagar isso. Não, ela vai pagar esse investimento. Investimento. E vai pagar aí 200, 300 reais por mês. O que é que falta de política pública pra gente avançar? Hoje, tem até uma outra ilustração que mostra que a gente tá no ranking, né, no Brasil. Coloca, por favor, aí, Sancler, o número de consumidores. Esse é o número de consumo de energia solar no Brasil. Minas, 130 mil. Olha aí, São Paulo. 64 mil? É quase o dobro. É, o dobro. É o dobro de São Paulo. É o dobro de São Paulo. Imagina isso. Paraná, 71 mil. Rio Grande do Sul, 94 mil. E a gente tem muito espaço ainda, muita área pra avançar. E olha que São Paulo, né, o estado é muito mais rico, né? O poder aquisitivo do cidadão lá é muito mais... Mas não tem a área que a gente tem aqui, que é uma vantagem. É isso aí. Então, essas políticas públicas nós fizemos na lei também. Aí foi, na época, eu era secretário do então governador Anastasia, secretário de desenvolvimento do Norte e Nordeste. Aí fizemos políticas públicas, dando isenção tributária e incentivos fiscais para que as empresas viessem aqui pra Minas Gerais. Por isso que Minas Gerais, né, lidera, né, volta a falar, foi o primeiro estado e o único estado através de lei, porque outros estados fizeram depois através do decreto. Mas através de lei é o único estado da federação dos 27 que tem, né, essa isenção do CMS. E essas fazendas que a gente viu na reportagem da Priscila, que são, a imagem é maravilhosa, não sei se o Sancler consegue repetir essa imagem, das fazendas com as placas solares, aquilo chama muita atenção. Quase todas no norte do estado? É, quase 100% no norte do estado. Tem no noroeste também, mas a concentração maior é no nosso estado. Lá, pra você ter ideia, tem plantas hoje, né, por exemplo, da Shell, em Janaúba. Olha aí, essa imagem é impressionante. Até 4 mil hectares de placas de energia solar. Então, você demora, né, de helicóptero passar uns 20 minutos em cima de placas de energia solar. Só de placas de energia. As maiores plantas, olha aí, do mundo estão sendo construídas e já estão algumas energizadas no norte de Minas. Já na Uba, Jáíba, tem a Vale, né, que é uma planta de 800 mega. Lá em Pirapora, em Vaza da Palma, em Buritizeiro, em Montes Claros. Então, realmente, o norte de Minas, né, o que é que precisa hoje? Das conexões. Então... É, muita gente me mandou mensagem reclamando disso. Mas eu preciso da conexão. Eu quero fazer... A conexão, o que é? Explica, por favor. A CEMIG tem que levar até o consumidor. É, hoje, né, todas as casas estão ligadas ao poste da CEMIG. Aí a pessoa compra a placa e aí gera uma nota para que a CEMIG for lá instalar essas placas. Só que a demanda foi muito grande, né, volto a falar. Foi até no dia 6 de janeiro, quando a lei mudou. E aí as pessoas fizeram essa solicitação da CEMIG. Foi mais de 5 gigas de energia solar, o que nós temos hoje aqui. Então, a CEMIG realmente está com pouca perna, né, para instalar isso tudo. Mas, assim, inclusive, dia 17, agora eu convido quem quiser participar na Assembleia Legislativa, na Comissão de Minas e Energia, às 11 horas da manhã. O presidente da CEMIG está indo lá com os seus diretores para que possa explicar para a população quanto tempo para fazer essas ligações, né, que as pessoas já pediram. E também, mas realmente, assim, a micro, essa que está lá na casa, no comércio, né, nos pequenos vilarejos, essa vai dar celeridade. A CEMIG fez o compromisso, né, com a comissão... São essas pessoas que me mandaram mensagem hoje reclamando, sabendo que eu ia falar sobre esse assunto hoje no MGR, na polícia, disseram, mas eu preciso da conexão da CEMIG. Dá uma pressionada na CEMIG. Então vai ter essa reunião de 17... Na Assembleia? Na Assembleia, às 11 horas da manhã, vai estar o presidente da Assembleia, todos os diretores, e vão falar, né, o prazo. A CEMIG, também, já adiantando, fez um programa de 2019 a 2022, colocando 80 novas subestações, e agora, de 2023 a 2027, 200 novas subestações. Ou seja, ela está aumentando em praticamente 60%, né, o número das subestações aqui no estado. Isso está indo para escoar, porque ela sai da casa, né, a placa vai na conexão do poste, e ela tem que escoar. E tem que ter a subestação para que possa fazer esse escoamento da produção de energia solar fotovoltaica. Deputado Gil Pereira, PSD, muito obrigado, mas eu agradeço, parabéns a vocês. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço, até uma próxima oportunidade.